Música Fala ai galera, Mano Bros na área, trazendo mais um vídeo pra vocês de Minecraft Seguinte, estou querendo fazer poção, mas descobri que eu tenho que pegar uma plantinha maldita no Nether Encontramos uma fortaleza, eu sei que não é uma coisa nova, mas eu sei que é uma coisa rara de se encontrar Então a gente vai mostrar a fortaleza e tentar encontrar a famigerada plantinha pra gente fazer as nossas tão adoráveis poções Agora, cadê ele? Ali está ele, meu mano, Bruno MZ10, ou Bruno Muniz, como ele preferir ser chamado Falei Bruno E ai, cuidado, beleza? Então hoje nós vamos atrás da fortaleza, tá? Aqui perto Vamos lá Ah galera, também esqueci de dizer que a fortaleza que encontrou foi o Bruno A gente procurou por muito, muito tempo A moral é que a gente foi pro lado errado mesmo A gente estava indo totalmente pro lado errado e o Bruno, num golpe de sorte Droga, caí num buraco, cara É, foi esse mesmo que eu fiz Pô, falei pra eu te cuidar, cara Nossa, droga Tá lagando muito aqui no Nether pra gravar Sério Sério Mas vamos ver o que dá pra fazer Aqui, maldito buraco, troll Deixa eu sair Beleza, vambora E o Bruno encontrou Essa fortaleza A gente vai lá na fortaleza Pra mostrar a fortaleza pra vocês E a gente vai tentar achar também a plantinha Que eu não sei pronunciar o nome direito Nether alguma coisa Mas Cara, a gente precisa dessa areia aqui também pra plantar ela Beleza Merda Lá vem o maldito Vai morrer Errei Um hit Foge não, foge não Vem aqui Vem aqui Nossa, eu dei uma flechada no No tiro que ele jogou em mim, cara Cenas Vixe Maldito, tô pegando fogo Cara, você tem comida aí? Uma maçã Tá precisando? Eu vou voltar lá pra Pra pegar Aí eu Vou cortar aqui galera E volto em breve Voltei pessoal Fomos ali Pegar Plantinets Pra gente não morrer Aqui De fome E tem um Malditinho ali Atirando na gente E eu estou sem flecha pra matá-lo Vai Bruno Já quero o negócio Beleza Já posso reagir Você tá com a arca aí? A gente divide as flechas aqui Então vambora Desculpa o lag aí Porque Estamos gravando o Nether Peraí, é foda isso aqui Não Fiquei com muito coração, cara Que louco, você pulou atrás Caraca, que sorte Não, a gente não tomou dano Da vez que a gente veio aqui não Tá louco Ah é, verdade Boa pergunta Cara, foi você que achou o Fortaleza Você teve uma rota segura aí Então Vou chegar primeiro Ou não, né Deixa eu ver Cara, onde a gente vai encontrar Aquela maldita planta, cara? Dá um jeito Aqui, cara 10 por aqui Eu já estou Aqui é tranquilo Quase tranquilo Tipo isso Mas pelo que eu pesquisei A plantinha lá Ela nasce Embaixo, cara Esse áudio que vocês estão captando No fundo Provavelmente Deve estar aparecendo É do Meu irmão Troll Cara, ela tipo Nasce como se fosse um cogumelo Assim, saca? Só que ela é vermelhinha E não é um cogumelo Legal, né Vamos subir aqui Você tem droga Pega o bloco do Nether aí Pra gente fazer O velho elevador manual Esse big man aqui Não sai da cola Vamos subir nessa bagaça Eu estou subindo Para você Onde você está indo? Estou roubando pedra da Fortaleza Bloco esse Bloco do Nether? Não, não Da Fortaleza É, exato É o bloco do Nether Nether Brick Eu acho Alguma coisa assim Tijolo, tem É, tijolo do Nether Exato Eu já estou a caminho aqui Ah, foi desse jeito Mesmo Tá, mas a gente Não tinha subido Por esse canto aqui não Viu? Porque aqui o teto Está fechado Vamos abrir um buraco aqui Vamos nos infiltrar Nessa Fortaleza Maldita Eu acho Que a gente vai se infiltrar aqui Cara, deve estar Horrível no vídeo Tipo, muito escuro Saca? Porque É tudo Bem escuro Aqui Faltou o Nether Brick Eu vou usar Tem terra não? Tem pedra Nice, cheguei Dá uma iluminada aqui Pelo menos o pessoal Vê alguma coisa Vamos quebrar isso aqui Porque você está subindo logo aqui Ai, quase que dou uma picaretada Na sua cabeça Trouxe carvão Eu não trouxe carvão Cara, você tem carvão aí? 64 Ótimo Pode fazer umas tochas aqui Porque senão não vai aparecer nada no vídeo Cara, como é que essas coisas estão aparecendo no meu inventário? Eu não me lembro de ter pegado Ah, você passou no meu cadáver quando eu morri Não, eu peguei carvão Não, eu peguei carvão Você está cheio? Isso Beleza Bom, galera, está aí, ó Fortaleza do Nether Cara, foi muita sorte em ter encontrado isso Muita sorte Falta agora a semente galo Ali embaixo é o quê? Hum, cogumelos Eu acho que são cogumelos Eu acho que elas nascem naquela areia do Nether Então a gente tem que procurar aquela areia também Pô, o Tuki quer fazer flash aqui Tem bastante aquela cascais Deixa eu ver se eu tenho pá Tem Olha, minha armadura está fazendo uns movimentos estranhos Nossa, maldito Maldito Ah, droga, cara Estou pegando fogo Mas a gente tem que conseguir Onde é que você está, hein? Eu vim pro lado da posta do teu Ok Eu estou subindo aqui Ah, eu estou naquele respaw que a gente encontrou naquela vez Que tem uns safadinhos que cospem fogo Vamos ver se eu consigo achar aqui Pegar aqui mais uns itens deles aqui Droga, estou pegando fogo de novo já Não, sai, sai, sai Que droga, cara Nossa, aqui tem muito cascado Ah, é você que está aqui Ah, eu tenho um arco Você me deu as flechas Vem aqui Playboy Vem aqui, vem aqui, vem aqui Toma Estou pegando fogo de novo, cara Estou com 22 aquelas Aquelas Aqueles babelinhos parece carvão Para fazer flash Muito bom, muito bom Se essa fortaleza tem alguma coisa para cá Que a gente não explorou ainda Tem uma escada, mas como é que eu vou subir ali Tem uma escada aí Não, tem uma escada descendo aqui, entendeu Mas tipo Achei, cara Eu não acredito Achei Seríssimo, cara Achei Achei o bagulho Vem aqui, ó Aqui, ó Nossa, que lag maldito Tu sobe aí na fortaleza Vem por cima aqui Tem uma escadinha descendo É, eu sou mais de dar um pouco Você é louco Cara, achei Achei, mano Chega mais para você dar uma olhadinha no negócio Opa Boa Olha aqui Tipo, a gente só colhe os grandes, entendeu Esses pequenininhos a gente deixa para lá E a gente vai tentar fazer uma plantação Lá no mundo real Oh, meu Eu tirei todo o meu, cara Ah, tá Tá aqui comigo Foi mal Não tinha visto Mouse, mouse, mouse Deixa eu ver o que tem para cá Ah, caramba Tô pegando fogo de novo Cuidado, cara Tem dois aí Pega, cara Pega Não tem outro Não, matei outro não Ele estava flutuando aqui Por cima aqui, ó Não Vamos voltar, né Que a gente já cumpriu nosso objetivo Já mostramos a nossa fortaleza Esse vídeo está ficando um pouco extenso Então Cadê você? A saída é por aqui Eu acho Eu marquei aqui Nossa, que lag, cara Que horrível Para onde que eu estava, hein? Ah, tá É para cá, ó Nossa, sai A primeira saída que a gente vê Nice Muito bom LOL Mas, tipo Não vai dar para a gente descer por aqui, cara Porque Nós temos que descer Quando nós subimos Porque tem aquela terra lá, né Por aqui não rola Perdido no Nether Legal Lost Uma nova série que vamos lançar Ah, então vai ser para aí Tá Tudo branco Tipo Boneco de neve É, aí mesmo, cara Só cavar para baixo Beleza Nossa, você desceu Ah, não Sua pitareta mais de ciência A minha é de madeira Arcaica E acaba de quebrar Ah, droga Cara, você pegou a areia? Não Areia do Nether? Nossa, eu tô maldito Toda hora Cara, eu sempre esqueço de marcar o nosso portal aqui, viu Eu acho que é para ver Se eu não marcar Tá marcado Estamos a exatamente 90 metros Do portal Ah, tô tentando Droga Que confiso aqui, cara Destruiu tudo Cadê você, cara? Ah, eu destruí tudo Nossa porta é para onde, hein, cara? Ah, tá Ah, não É Só subir aí Cadê você? Eu não tô te vendo Olha pra cima Ah É reto pra lá? Sai, cara Beleza Cara, não esquece de pegar a areia Ah, tá O nosso portal é ali Ah, beleza Vamos embora Eu tô já no portal aqui, cara Tá pegando fogo? Ah, tá morrendo Ficou o meio coração Pera, tá aí, cara Eu acho que foi perdido Tô voltando aí Não, louco Aqui, olha Pra trás Em cima, aqui, ó Ah, tá Tem um buraco aí É verdade Nada, só não bater neles Que filho Sussa Nossa, você morreu, cara Eu não vejo que eu me matei Ficou o tempo E eu fiquei com a sua experiência É Nossa, no final do vídeo, cara Você se mata na minha frente Ótimo Tem que ter uma emoção no vídeo Tem que ter uma emoção no vídeo, cara Nosso achado arqueológico Altamente mítico Até a próxima Abraço Mano Bros Ralano Fala alguma coisa aí, Bruno? Valeu, mano Até a próxima Falou Tchau Obrigado.